Eu tenho um mistério que eu gostaria de resolver em Hong Kong. Hong Kong? Houve uma explosão de gás. Você só acredita nisso. Nós construímos um sistema de satélites para controlar o weather. Mas alguém se tornou contra o sistema. Eles estão tentando texar a mapa do mundo. 3, 2, 1... Eu tenho você! Tempestade, Planeta e Fúria. 19 de outubro nos cinemas.